Então, lã produzida na Índia, essa tem o fio mais fino, ela é um pouco mais, é forte, o fio é muito forte, vem num cone, gente, o cone é muito diferente, aquele coninho ali, aquela grossurinha ali, olha a diferença do outro cone, que também vem da Índia, o pessoal lá do Paquistão e da Índia fabricam, acho que é a mão essa pomba toda, olha, os cones são, eles são grandes, tem uns tipos de cone que vem de uma lã especial, de uma fábrica gaúcha, que é assim, esse fio é de lado, do Paquistão, esse, até mais forte, esse cinza é um pouquinho mais fraco, assim, deu problema numa máquina ali, furou um pouco, na hora de repassar o fio, ele quebra um pouquinho mais, tem que trabalhar mais light com ele, aqui não, aqui trabalha perfeito, aqui trabalha bem, o tecido, ela é mais, é mais, assim, solta muito fiapo a máquina, sabe, tem, 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 porque elas são acrílicas, e as nossas, as brasileiras, são de, de, de poliéster, então, é, tanto que elas nem cabem no suporte ali, olha, quer ver, olha, a diferença, o cone é isso aqui, gente, olha, o cone é isso aqui, gente, olha, o cone, para fazer foco, uma droga, olha como é fininho aqui, o bichinho, perto do nosso cone, né, a gente é acostumado a, a, os nossos, que, 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 que tem um padrão mais ou menos igual, sempre, olha, o bichinho, olha, o bichinho é, é bem, e esse fio, olha, vou dizer, o peso aqui, olha, é mais que o dobro da, 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 da Lã Nacional, sabe, eu sei, até onde eu sei, aqui eu uso, eu uso Lã Nacional, uso da, da Lã Sul, que é do grupo Paramon, mas é um fio muito ruim de trabalhar com ele, o melhor é o acrilã, só que, pô, o acrilã tá muito caro, sabe, esse que vem de lá, da, da, da Índia e do Paquistão, pô, é 29 reais o quilo, gente, enquanto que o Nacional é 60, e, e a acrilã é 80, então, pô, vejam o tecido do, do, do laranja, que é um pouco mais fino, dá pra perceber fácil, que, 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 que ele é, ele é fino, porque o fio é, 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 assim, é muito mais forte, parece mais, parece mais aqueles bola-tênis, quem conheceu bola-tênis, ou, ou, o, tem frio, sabe do que que eu falo, esses daqui não, esses daqui é quase como um cinza, assim, eles não tem um padrão, muito, é, se eu olhar, Cada novelo tem uma bobinada diferente, eles tem uma coisinha, mas é interessante isso, sabe, legal mesmo, os caras são fera, não tem boi com eles.